Ha ha! Ha ha! Ha ha! Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Aqui vamos passar perto. De onde? Da escola onde eu estudei do pré-primário até a oitava série. Isso faz muito tempo. Não tinha nem a cobertura aí nessa quadra à direita que vocês estão vendo, certo? Ok, ok. Há um pouco mais pra frente é uma creche. Chama Monteiro Bonato. Esses dois prédios à esquerda eram um terreno vazio, onde os caminhões ficavam na festa de São Cristóvão, cuja igreja fica do lado direito, onde tá passando essa árvore que vai sumir agora. Sumiu a árvore, sumiu. E aqui a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal aqui. Essa paredona vermelha à direita é uma pizzaria. Do lado é um negócio de lavar cachorro. Tem um negócio aqui de... Não, isso daí deixa. Não vou fazer propaganda não. Deixa eu ver. Ah, tem um açougue à nossa esquerda. Essa paredona vermelha já passou. Esse sobrado vermelho é um bar tradicional. Desde criança eu conheço esse bar. E essas mulheres parece que não morrem nunca, que é a mesma mulher desde quando eu era criança, que é a dona do bar. Essas mulheres, acho que elas é Highlander. Elas, tipo, tartaruga, não morre. Tartaruga vive 300 anos, eu acho. Tem 300 anos a tartaruga, mais ou menos. Esse prédio amarelo era um depósito de garrafões de vinho, de vidro. Fazia reciclagem, eles faziam outros vidros. E aqui tinha uma cachorra muito gigante e grande. O nome dela era Chula. Então, antes de passar, nós ficávamos comidos. Aí depois que passava, todo mundo gritava Chula, Chula. E saia correndo. Um dia ela mordeu meu primo, coitado. Mordeu ele na coxa, saiu até coisa. Saiu até sangue da perna do coitado. Mas tudo bem. Aí depois ele melhorou e não teve problema. Mas deve ter a cicatriz até hoje. Ela carregou o dente na coxa dele. Ele era gordinho também. Acho que ela escolheu porque ele era gordinho. O resto tudo magrelo. Não tem problema. Agora nós vamos virar à esquerda. A esquerda aqui é o começo da praça palestina. Aqui tem uns negócios de brincar, de madeira. Porque não pode ser de ferro que você não machuca. Madeira machuca também, mas o ferro é mais perigoso. E antes no lugar dessa praça era uma erosão imensa. Era um buracão. Daqui de cima até lá embaixo é onde vamos passar. Ali tem um ponto de ônibus. Tá vendo o ônibus escondido, camuflado no meio das árvores? É isso aí. Olha o quebra-mola. Passamos. Eu vou virar à direita. Não, vou reto. Ah, eu sabia que eu ia reto. Eu falei só pra coisar. Então aqui é a praça palestina. Ali embaixo tinham dois campinhos de futebol. Eram de areia. E nós brincavamos aqui todo sábado e domingo à tarde. Quase todo dia à noite. Quando nós estudávamos de dia. Aí nós vinha. Brincava aí. De sábado das duas horas até às onze horas da noite. Só dava nós aqui. Ficava cheio de moleque aqui jogando bola. E tem um negócio de esgoto aí. Não tinha essas grades aí. A bola ia lá. Tinha eu ficar buscando. Aqui é a oficina do Alexandre. Toda oficina de vila tem uns carros rabiscados na frente. Tudo coisado. Tudo danado. E aqui vamos passar por uma linha do trem. Aqui tem a linha do trem. Cadê a linha do trem? Cadê você, linha do trem? Chegue até nós. Ah, quero aproveitar e mandar um alô aqui. Mandar um alô pra quem comentou no meu vídeo sobre o dia da aviação de busca e resgate. A Nid Faria comentou no vídeo. O Toninho, a emoção solta no ar. A Anja Ruiva. O blog, Cleide Alves. A Mary Cordeiro. A Débora Godói. O Player Now. Até a hora que eu fiz esse vídeo, esses eram os comentários. Antes, nesse lugar que nós estamos passando aqui, aqui é um, tem umas casinhas coisadas. Era o rio. O rio era desde lá perto da linha do trem até lá na frente, onde eu vou falar pra vocês, onde o rio acabava. Aí tinha uma ponte imensa de madeira. Aí tinha que passar pela ponte de madeira. Quando chovia, não dava pra passar. Tinha que deixar quieto. O rio vinha mais ou menos até depois desse poste aqui. Nesse lugar aqui ainda é, é brejo aqui. Está cheio de lama. O rio vinha até aqui, ó. Acabava aqui. A ponte começava aqui até lá longeão. E nesse asfalto não tinha. Essa rua era um buraco de fora a fora. Também era uma erosão. Não dava pra... Você andava do lado esquerdo ou você andava do lado direito. No meio da rua não dava pra andar, não. Sai daí, cachorro. Cuidado, filhote. Não é a hora de cachorro estar na rua, hein. Tinha que estar dormindo. Eu subi aqui. Tem uns vizinhos, tem uns parentes meus que moram nessa rua. Na outra rua também. Na rua de cima, na rua de baixo. Mas se eu for falar dos parentes, o vídeo vai ficar muito coisado. Que é muito parente aqui na vida. Então vamos subindo. Vem vindo um carro. Desvia de mim, filhote. Porque eu vou por esse lado, vou estacionar à esquerda. Atrás do carro do meu irmão. A praga do meu irmão é o inscrito Big. Big é aqui. Chegamos. Muito obrigado. Deixa o like, o comentário. Não precisa compartilhar, mas é nóis. Obrigado pra quem presenciou a nossa viagem. E eu vou embora. Fui. Música 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 Tchau.